Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Destaques da Semana, o programa que traz um resumo dos principais acontecimentos desta semana aqui no Parlamento catarinense. E os destaques são ICMS Educacional, Plenário aprova projeto para aumentar repasse de recursos para a educação pública dos municípios. Prazo para que empresas quitem dívidas de empréstimos junto ao Badesc pode ser ampliado. Santa Catarina poderá contar com uma Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos. Lideranças sindicais entregam na Assembleia projeto de iniciativa popular que pede revogação de alíquota previdenciária. E grupo de trabalho discute ações para enfrentar a insegurança alimentar. Esses são alguns dos assuntos discutidos nesta semana aqui na Assembleia Legislativa. Fique com a gente. Mais recursos para a educação pública em Santa Catarina. Este é o objetivo do projeto do ICMS Educacional que foi aprovado em plenário pelos deputados estaduais. O projeto regulamenta uma proposta de emenda à Constituição aprovada na semana passada e que altera as porcentagens para a repartição do ICMS e os critérios para a composição do índice de participação dos municípios. Os deputados aprovaram por unanimidade em plenário o projeto de lei que trata do ICMS Educacional em Santa Catarina. A proposta de autoria do Executivo Estadual já havia sido aprovada algumas horas antes em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS Educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. O objetivo é aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices educacionais receberão mais dinheiro, que poderá ser investido em qualquer área. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com a verba que já tem e estimular novos investimentos. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Várias entidades participaram da elaboração do ICMS Educacional. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, os municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Na prática, o projeto de lei regulamenta uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. As alterações seguem o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020, e que torna permanente o FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa define ainda que o percentual de repartição do imposto, que usa como base o ICMS educacional, terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Ainda na área da educação, os deputados aprovaram em plenário um projeto de origem parlamentar que obriga o Poder Executivo Estadual a apresentar à comunidade escolar os projetos de ampliação ou reforma de unidades educacionais. O governo do Estado passará a ter a obrigação de submeter ao Conselho Deliberativo ou à Associação de Pais e Professores das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação os projetos de ampliação ou reforma que forem previstos para desenvolver em cada unidade. A obrigatoriedade está prevista no Projeto de Lei nº 407 de 2021, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador. O objetivo é garantir que a comunidade escolar tenha acesso aos projetos e cronogramas de reforma, garantindo assim que eles estejam de acordo com as necessidades básicas de cada unidade escolar. Durante a sessão, os deputados também aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a pagar até R$ 23,5 milhões, resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores de escolas da Rede Pública Estadual. Já na área da saúde, o plenário da Assembleia aprovou projetos que promovem a conscientização e garantem novos direitos às pessoas com deficiência. Projetos voltados à saúde dos catarinenses foram aprovados pelos deputados durante a sessão desta terça-feira e agora vão seguir para a sanção do governador. Um deles prevê a criação do Dia Estadual da Conscientização de Apraxia de Fala na Infância. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que normalmente tem origem genética e gera incapacidade na programação dos movimentos musculares necessários para a produção e sequência de fonemas, fazendo com que as crianças com essa condição apresentem fala limitada ou inexistente. Outro projeto equipara com os deficientes físicos e mentais, para efeitos jurídicos, as pessoas com fissuras lábio-palatinas ou anomalias crânio-faciais. O objetivo é garantir direitos e benefícios sociais, incluindo acesso ao mercado de trabalho. Os deputados ainda aprovaram uma alteração em uma lei de 2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. O objetivo é beneficiar também quem tem mielo-meningocele, uma má formação complexa do tubo neural que desencadeia várias sequelas. E depois do intervalo, tem mais notícias da semana aqui no Parlamento catarinense. Um dos assuntos é a ampliação do prazo para que empresas quitem dívidas de empréstimos junto ao BADESC. O Parlamento catarinense aprovou em plenário o projeto que cria normas de funcionamento para empresas que atuam com ferro velho, comércio de sucatas e similares. A ideia é prevenir o furto de fios de cobre, fibras óticas, geradores, entre outros itens. Os detalhes na reportagem. Foi aprovado em plenário, na sessão desta quarta-feira, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos de forma ilegal. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Recuperar o crédito de empresas catarinenses, esse é o objetivo de um projeto aprovado nesta semana aqui no Parlamento. O chamado Redim amplia o prazo de adesão de empresas a um programa de renegociação de dívidas com a Agência de Fomento do Estado, o Badesc. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que amplia o prazo para adesão de empresas a um programa de renegociação de dívidas com o Badesc, a Agência de Fomento de Santa Catarina. Pelo texto aprovado, o prazo para adesão é 30 de junho do ano que vem. A proposta também permite a renegociação de linhas de crédito feitas em caráter emergencial em que o Estado subsidia os juros. O objetivo principal é a recuperação de débitos de empresas junto ao Badesc para possibilitar a reinclusão do devedor ao mercado de crédito. Poderão participar da renegociação as empresas que estejam inadimplentes em data anterior a 31 de agosto do ano passado, inclusive as ajuizadas. Já para os empréstimos feitos por meio dos programas emergenciais, Emergencial Covid, Recomercio SC e SC Mais Renda Empresarial, em que há subsídio de juros, o prazo será ampliado em até 36 meses, contados a partir do início da inadimplência. A proposta segue para a sanção do governador do Estado. E para tentar coibir os maus tratos de animais, o plenário aprovou um projeto de lei que cria a delegacia específica para esse fim. A ideia é aproveitar as estruturas já existentes no Estado para estimular as denúncias e punir com mais eficácia os infratores. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria a Delegacia de Defesa contra Maus Tratos de Animais Domésticos. A ideia do autor da proposta é utilizar as estruturas físicas já existentes ou mesmo virtuais da Secretaria de Segurança Pública para coibir e investigar a prática de forma mais efetiva. Para ele, uma estrutura específica para esse fim possibilita o aumento de denúncias e a consequente penalização do cidadão que cometer maus tratos. Ainda segundo o autor, as ONGs e entidades do terceiro setor estão sobrecarregadas com o combate desse crime. O projeto segue para sanção e regulamentação do governo do Estado. E veja no próximo bloco, com 56 mil assinaturas, sindicatos entregam ao Parlamento o projeto de iniciativa popular. Estamos de volta com o Destaques da Semana. E agora o assunto é o programa Recomeça SC, criado com o objetivo de auxiliar os empreendimentos prejudicados por situação de catástrofes climáticas. Por unanimidade, os deputados aprovaram a admissibilidade de uma medida provisória que permite que empresas de municípios em situação de emergência possam acessar linhas de crédito do Badesc. Hoje, apenas as cidades em calamidade pública têm o benefício. Os deputados aprovaram em plenário, por unanimidade, a admissibilidade da medida provisória nº 254, de 2022. A MP amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC, voltado à recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Inicialmente, apenas municípios em situação de calamidade pública eram atendidos pelo programa. Com a medida provisória, empresas sediadas em municípios onde tenha sido decretada situação de emergência também poderão acessar a linha de crédito, com juros subsidiados pelo governo estadual. O objetivo é fazer com que os recursos oferecidos por meio do programa cheguem a mais municípios atingidos por desastres naturais, permitindo a recomposição de estoques, reforma de estruturas, aquisição de máquinas e equipamentos, além de assegurar capital de giro para o comércio, indústria e prestadores de serviços. Com a aprovação da admissibilidade, a MP agora retorna para as comissões para análise do mérito e transformação em projetos de conversão em lei. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar realizou uma reunião de trabalho nesta semana para debater a articulação de ações de combate à fome. Uma delas é a reserva de recursos no orçamento estadual. Estima-se que hoje, 10% da população catarinense enfrenta algum estágio de fome. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa reuniu-se o grupo de trabalho pela primeira vez nesta terça-feira, após o lançamento ocorrido em julho deste ano. Os participantes debateram as estratégias e alternativas para que 10% da população catarinense deixe de passar fome. Segundo um dos membros do grupo de trabalho, Eduardo Rocha, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, o principal foco é garantir que o combate à insegurança alimentar tenha um orçamento próprio na LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem previsão de ser enviada ao Parlamento em setembro. Hoje ela foi aprovada na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentares, essa rubrica, que é Política Estadual de Agricologia e Produção Orgânica, e hoje ela precisa de orçamento. Além da CEPAGRO, também participam do grupo de trabalho o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, entre outros. São 600 mil pessoas no Estado que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE, e a preocupação da frente vai além. Hoje existe a fome, que é a falta da comida, a ausência total da alimentação, e existe hoje a fome disfarçada de fartura. O que é essa fome disfarçada de fartura? Durante os últimos anos, principalmente na década de 80, o aumento da alimentação industrializada fez com que grande população, parte da população acessasse alimentos, tivesse acesso a alimentos, só que esses alimentos não são nutricionalmente adequados. E nesta semana, o Parlamento catarinense recebeu uma proposta de iniciativa popular. Sindicatos que a representam os servidores públicos pedem a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre as aposentadorias e pensões pagas pelo Estado até o teto do INSS. As 56 mil assinaturas foram entregues ao presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. Pelo menos 10 sindicatos que representam servidores públicos estaduais entregaram na Assembleia Legislativa o projeto de iniciativa popular que beneficia aposentados e pensionistas de Santa Catarina. A matéria, que conta com 56 mil assinaturas, pede a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Estado até o teto do INSS, que hoje é de pouco mais de R$ 7 mil. O desconto passou a ser feito em 2021 com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, o que, segundo os sindicalistas, impactou na folha de pagamento dos servidores que tiveram renda familiar diminuída após a implantação das mudanças. Visa exatamente acabar com uma grande injustiça, que é a taxação dos 14% aos aposentados. Nós tínhamos a isenção até o teto do INSS, até a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe a redução dessa isenção e, por isso, os aposentados foram duramente sacrificados. E aqui o que nós estamos querendo é que se retorne a isenção até o teto do INSS. A apresentação de propostas de iniciativa popular está prevista na Constituição Estadual, desde que subscritas por, no mínimo, 1% dos eleitores catarinenses, distribuídos por pelo menos 20 municípios, com não menos que 1% dos eleitores de cada um deles. A partir da protocolização da proposta na Assembleia, ela começa a tramitar pela Comissão de Legislação Participativa, que deverá analisar o cumprimento das prerrogativas e transformá-la em projeto de lei. De acordo com o presidente do Parlamento Estadual, deputado Moacir Sopelsa, a proposta será analisada pelos deputados de acordo com os procedimentos legais. Esse é um direito, e eu disse para todos os servidores, é um direito que eles têm de vir aqui e reivindicar aquilo que é de direito deles, e da Assembleia Legislativa fazer esse recebimento e dar todos os encaminhamentos legais que sejam possíveis. E antes de encerrar, a gente mostra como fica o calendário das atividades da Assembleia nos próximos dias. O cronograma foi criado para adequar o trabalho dos deputados ao período eleitoral. O calendário especial é adotado pela Assembleia Legislativa desde o início dos anos 2000, sempre em anos eleitorais. A prática consiste na antecipação, para o primeiro semestre do ano, de sessões que seriam realizadas nos meses de campanha eleitoral, agosto e setembro, evitando assim prejuízos aos trabalhos legislativos. Neste ano, foram antecipadas sessões nas terças e quartas-feiras, no período da manhã, nos meses de abril, maio e junho. Com isso, não haverá sessões plenárias na última semana de agosto. No mês de setembro, as sessões serão realizadas somente nos dias 13, 14 e 15. Após o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro, as sessões plenárias voltam ao horário regimental. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias da Assembleia no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho